Vamos acelerar mais um pouquinho E vamos mexer com o nosso amigo Pedro Que chegou no baile, moça Era um baile lá na serra Na fazenda da ramada Foi pro maquilão de pé Se chegou de madrugada Eu escutei o Juzum Mas não sabia de nada Só vi a mulher gritando E assim Pedro é uma parada Para Pedro, Pedro, Pão Para Pedro, Pedro, Pão Pedro, para, para Pedro Para Pedro, Pedro, Pão Fazia calça, ela ranha E a ranha, ela o risada Para Pedro, Pedro, Pão Para Pedro, Pedro, Pão Pedro, para, para Pedro Para Pedro, Pedro, Pão Quando foi lá pelas tantas Que a barra tava animada Apagaram da pia E a bagunça foi formada As velhas se revoltando E a droga não mede, não E o Pedro brigou com a zé E foi ao pelear Para Pedro, Pedro Para Pedro, Pão Pedro, para, para Pedro Para Pedro, Pão Pedro foi dançar um chote com uma velha apaixonada Surgiu o erro da rainha E a cã da foi complicada Pedro, pôr meu dedo sul Entrou numa porta errada E a força levaram um susto e gritaram Desesperando Para Pedro, Pedro, Pão Para Pedro, Pedro, Pão Pedro, para, para Pedro Para Pedro, Pedro, Pão E foi a noite inteira até o fim da madrugada Para Pedro, Pedro, Pão Para Pedro, Pedro, Pão Pedro, para, para Pedro Para Pedro, Pedro, Pão Alegria, alegria, moça Alegria, alegria, moça Ele foi dançada um chote com uma velha apaixonada Surgiu o velho da ré E a cã da foi complicada Pedro, pôr meu dedo sul Entrou numa porta errada E a velha leva um susto e gritaram Desesperando Para Pedro, Pedro, Pão Para Pedro, Pedro, Pão Para Pedro, para, para Pedro Para Pedro, Pedro, Pão Vamos lá E a velha leva um susto e gritaram Obrigado.